Mas será que essa ideia de ensinar empreendedorismo na sala de aula funciona na prática? Nós estamos aqui na Escola Técnica de Santa Maria e eu estou com o Elis Jaime. Tudo bem, Elis Jaime? Ele é diretor do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil aqui da escola que desenvolve projetos para ensinar empreendedorismo para os alunos. Como que funciona essa ideia de ensinar empreendedorismo na sala de aula? Nós fizemos uma inovação trazendo empreendedorismo para a nossa comunidade. Alguns estudantes que têm necessidade de entrar no mercado de trabalho já conseguiram entrar no mercado de trabalho através desse curso. Estamos aí para qualificar e melhorar a nossa comunidade quanto de Santa Maria quanto ao entorno de Santa Maria. E o que os alunos aprendem na sala de aula? Eles aprendem a traçar planos de administrativo, de marketing, inovações. Traçando as melhores estratégias para divulgar as suas empresas. E qual que é o perfil dos alunos que procuram aqui a escola, procuram um curso? Perfil diverso, né? Entre adolescentes a partir de 14 anos e até pessoas com mais de 60 anos que fizeram. Ou seja, o Núcleo ele chama Juvenil, mas não tem limite de idade. É, não tem limite de idade, é para toda a comunidade, né? E esses alunos que chegam aqui, eles têm as ideias dos próprios negócios? Eles conseguem depois colocar em prática esses negócios? Sim, eles têm a ideia do próprio negócio. Também eles conseguem criar algumas simulações de empresas aqui. Os professores vão plantando algumas sementinhas e eles vão pegando essas ideias e vão criando seus negócios. Tem alunos que já saiu e já montou seu próprio negócio através das ideias que foram lançadas aqui. Eu estou aqui com a Renata, ela que foi formada pelo curso de empreendedorismo aqui da Escola Técnica de Santa Maria. Tudo bem, Renata? Tudo bem. O que que te fez buscar o curso? Bom, eu já tinha vontade de abrir o meu próprio negócio, só que eu não tinha aquela confiança. Eu precisava saber mais sobre o administrativo e o marketing. Então eu escolhi esse curso para poder estar fazendo o marketing da minha empresa e estar podendo administrar melhor ela. Você tinha ideia de abrir um negócio, então logo quando você entrou no curso? Sim, eu já tinha ideia. Mas você sabia o que você queria abrir? Não, eu decidi durante o curso, né? Hoje você tem uma pizzaria, certo? Sim, abri uma pizzaria aqui em Santa Maria, delivery. E como que as informações, o conhecimento que você adquiriu aqui te ajudou nesse processo? Bom, ajudou muito porque aí eu soube fazer um plano de negócio antes de abrir, né? Eu soube diferenciar os clientes, saber o que eu devo fazer, o que os clientes esperam da minha empresa. Eu pude aprofundar mais na administração e também no marketing, coisa que eu não era minha pretensão no início, era só administração. Como eu vi o curso de marketing, entrei e foi assim de excelência para o meu negócio. É um caminho sem volta, vamos falar assim. Eu acho que toda escola deveria ter um ensinamento de empreendedorismo. E é possível aprender empreendedorismo desde pequeno? Quão difícil que é colocar isso aí num currículo escolar? Acredito que poderia começar desde pequeno, né? No ensino fundamental e ir seguindo, né? Nós temos uma dificuldade pela legislação, né? Mas são coisas que podem ser mudadas, né? Mas a gente tem essa pequena dificuldade. Mas é muito importante, muito importante mesmo, porque é o futuro, não tem outro caminho. A maior dificuldade que eu vejo para a nossa comunidade aqui é a parte financeira de iniciar o seu negócio, né? E empreender, né? Então, às vezes, o governo poderia ter dado um incentivo para esses estudantes, né?